Chama papai, que o bicho tá aqui Aí galera, chegou, a melhor hora Chama no Bet, eita peixe sofrido foi esse daqui Fala comigo seus meninos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês Gente, chegamos aqui na par da tarde Vamos voltar de novo a bater isca Porque nós somos é desses E dessa vez nós estamos disputando um sorvete Tá aqui os dois Quem desistir primeiro paga o sorvete Quem desistir primeiro paga o sorvete Quem chamar pra ir embora primeiro Vamos ver quem vai ser, né? Tô aqui aguardando, nós ficamos a mente pra tomar um sorvete Então nós podemos também fazer outra aposta, né? Quem pegar o último peixe paga o sorvete Vixe, então eu não vou nem jogar Vou ficar só olhando É, não quer disputar não Picolé então, picolé Picolé é mais barato Picolé, beleza? Porque o sorvete é uns 15 reais Um pote de sorvete Um pote, compra logo um pote, moço Você quer muito melhor do que comprar ou pagar sorvete E cada um segue uma colher Tem três colheres certinho Tem três colheres certinho É, vai dar certo, hein? A aposta do sorvete foi boa Porque o calorzão que tá, tá demais da conta Nós passamos no mercado Que é mais barato Isso Come lá na pracinha E come aí Qualquer lugar aí Nós sentamos no meio fio e come Gente Gente, vamos voltar ali novamente Pro mesmo local que nós tava Do último vídeo que vocês viram aí Ou do penúltimo vídeo Não sei quando é que esse vídeo vai sair Mas Dessa vez nós vamos pegar A última vez eu vi os caras pegando Tá vendo o carro? Eu vi os caras pegando Três da tarde Agora é uma hora da tarde Mas o Claudio tá aqui na agonia Na fissura da doida Pra ir pescar Eu falei, não, então vamos lá Vamos botar essa minhoca dentro da água E vamos ficar ali debaixo de uma árvore Beleza? Acompanha aí, gente Aí, meu povo Chegamos aqui novamente no mesmo lugar Prontamos as varas Tá tudo aqui no jeito Ah não, tá faltando um negócio aqui Pera aí Aqui lá Ó Ó o velho lá, gente Ó o velho O velho fica de hoje Você é peixe do meu olho Você nem não pode balançar não Porque ele tá de hoje E ó Coloca aqui na pontinha da vara Vou dar um esticado na linha E tchau, obrigado Lá está o velho lá No meio do mar, corta as coisas E nós estamos aqui, gente Agora tem sombra Agora nós podemos ficar por aqui de boa, né, amor? Pode Vamos ficar aqui quietinho Até agora essas varas mexer Até a altura Gente, ó E a aposta continua Quem desistir primeiro De nós três Vai pagar o sorvete E quem pegar o último peixe Vai pegar o sorvete também Vai pagar o último É, quem pegar E quem pegar o primeiro e o último Quem Como assim? Vai ser um só Não, ué Ah, esse peixe Aí os outros dois pagam o sorvete Se É Se o cara pegar só um peixe aqui Os outros dois pagam o sorvete Beleza? Comprei aí, gente E se for eu que pegar o peixe Eu posso escolher o sorvete? Não, não é assim, não Quem vai pagar o sorvete que escolhe Ah, não Aí também não Não, que isso Tu é doido A melhor coisa do mundo É receber um sorvete Foi não Puxa Tá aí? Peguei, peguei, Claudio Peguei, Claudio Olha esse rei Olha lá Já tá vindo pra cá Olha uma de rir Meu Deus Já tá pagando o sorvete Olha, já não vou pagar o sorvete Não, quem pegar o primeiro Não paga não, Claudio Eita, Claudio Eita, Claudio Já tô voltando Eita, pegou até a minha linha, né? Peguei Deixa eu pegar ele aqui direitinho Mas o bichinho é bonitinho, né? Ah, o primeiro já veio Ele não veio naquela vara não, hein, Mariana? Pois é Você viu como é que são as coisas? Olha lá, o velho lá já ficou? Já, tá vindo pra cá com essa linha dele Já foi pra aquela linha, já? Já Já Só que eu peço Malandro Olha aí, galera O primeiro bitelo O primeiro bitelo a gente nunca esquece Tá feliz, né, Caba? Pera aí, não Meu amigo Paga o sorvete Não, ainda não Paga o sorvete Agora tu e a Mariana, né? Não Agora eu vou fazer o seguinte Agora eu vou entregar as varas tudinho pra ela aqui, ó Não, meu filho Continuo pescando Sim, é roubo É o que tá no chão Quase Olha lá o velho, eu de novo lá Eita, Cláudio Deixa eu tirar esses porão dele aqui agora De manhã certo não Mas agora de tarde vai sair o fritão Galera Consegui pegar aquele mandi, né? Depois dele eu não consegui pegar mais nada Mariana tá aqui, ó Ela está torcendo pra ela não pegar o mandi Eu não quero pegar não Ela disse que ela não quer pegar o mandi É porque é o seguinte A aposta é o seguinte Quem pegar o próximo agora E o outro não pegar Quem vai pagar o sorvete Quem pegar o último mandi O último peixe da pescaria Quem pegar o último peixe da pescaria Paga o sorvete Então se Essa aposta é diferente, né? É, se a Mariana pegar Se a Mariana pegar E o Cláudio não pegar Quem vai pagar é a Mariana Porque ela pegou o último peixe É E o Cláudio também tá ali, ó Ele acabou de falar assim Que ele também não tá querendo Pegar mais esse peixe não Tem que pegar pra mais fritar, né? Porque Mas a linha tá dentro da água E outra coisa, gente Agora esse homem rasgou Foi lá No canto lá, ó O bicho é terrível, aí Mas Não pegou nada Até Até agora Até agora O único caba que pegou O banco aqui foi eu Ih, eu vou falar Foi, foi na sorte Tá sério pra não pegar Ei Aquele mandio que entrou ali Na minha linha ali Ele foi e foi se enganchado Foi, foi, sem querer Sem querer Sem querer Porque não é possível, não Do jeito que tá aqui Tá pegando alguma coisa aí? Claro Lá pra cima O que tu foi lá pra lá agora? Só vi piaba batendo Só piaba E mais nada Mais nada É, meu povo Até que é bom o porcinho lá Ó, gente O local é até bonito, né, Cláudio? É A água tá suja Mas assim, ó Venhamos e convenhamos também, né, Cláudio? Agora que são Três horas da tarde Também o barquinho não passa Não é o horário do mandio ainda Ainda não Não é o horário do mandio Não é o horário do mandio Não, a Maria não trouxe uma ali A Maria trouxe uma lanterna Aquela lanterna que a gente usa De coisa noturna mesmo Que a gente usa Olha aí, ó Pois é, o vento tá diminuindo Tá diminuindo nada O vento tá aumentando, parece Né, Cláudio? É Esse vento tá aumentando E o Cláudio tá aqui, ó Com a linhadinha de mão A varinha A Mariana na tela É mexendo, sei lá Olha lá A bicha nem quer, tá? Tá só de boa As varinhas tão dentro d'água aí Os mandio também tão dentro d'água Tá dentro d'água Mas vim que é bom Não vem não Tá difícil o peixe Tá difícil o peixe Falta agora só o dia de quinta-feira Galera, nós estamos aqui Falando aqui Eu e Mariana E os peixes, né? Nós estamos tentando combinar, né? Que ela falou assim Agora nós temos que pegar muitos peixes, amor Pra eu bater foto com o meu cabelo louro Como é que eu vou postar foto no cabelo preto? Você vai dizer que é foto antiga, gente? É, agora ela mudou, realmente Só que aí eu falei pra ela aqui, né? Eu falei assim Mas quando a gente vem pra beira do rio aqui A gente tem que combinar com o peixe, né? Peixe, a Mariana tá com o cabelo louro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Engancha Engancha aí nesse negócio aí Pra ela bater uma foto Eita, meu amor Tá difícil aqui, gente Gente, essa pescareira A pescareira de manhã Foi mais difícil que a de tarde Não foi? Pelo menos de manhã Porque de manhã nós não pegamos nenhum Agora de tarde nós pegamos um Nós já estamos no lucro Pelo menos nós estamos na sombra E de manhã E de manhã cedo nós estávamos no sol Da gota rachar E agora nós estamos na sombra E já pegamos um Já estamos na vontade O velho tá lá na loucura da nada Ó, dá pra ver? Tá ali na loucura da nada Eu tô morrendo de sono Que perdeu a próxima rede Mariana morrendo de sono Eu já troquei essas minhocas Dessa aqui um monte de vez Mas até agora Não conseguimos pegar Mas eu tenho muita fé Que nós vamos pegar E não tem pra onde correr não Pelo amor de Deus Galera Mariana acabou de pegar um peixe aqui Mas eu acho que ela soltou de graça Por causa da aposta Não foi não Eu queria apertar ele Eu pagava A aposta dele Quem pegar o próximo peixe Tá pagando o sorvete Aí tem que fazer as orações Pra O outro pegar Eu vou apertar Eu vou apertar pro velho Pera aí O velho, ó Saiu lá do canto dele E veio pra cá, ó Eita remesso, menino Ei, velho Ali Deixa eu falar contigo Seja sincero Tu acha Tu acha Tu acha que a Mariana Fez de propósito É Também não, viu O peixe chega a ver Chega a ver com tudo Vinha Ele puxou a vara Quase arrancou a vara Quase levou a vara ali Do engancho E era grande Era grande Era um bandizão Mas ela fez questão De levar ele lá Pra aquele Lá pra aquele negocinho ali, ó Puxar, né Puxar Ah, levou pro chá de cidreira Levou lá pro chá Eu acho que foi de propósito Eu vou pegar minha casa Ela demorou Demorou pra puxar, Claudio Tu acredita? Falei, rapaz Isso tá errado Essa bicha daqui Mariana Mariana tá igual o Claudio Dois caras limpas Eu queria pegar Porque eu queria fritar ele O meu não vai entrar mesmo não Mas se ele entrar ali Ele vai vir Eu tô doido pra fritar ele Como é que eu deixo soltar Deixa não Olha lá, galera O nego vai pegar um ali Na força do ódio Acabou? Já acabou, mano Tá vindo muito, Claudio? Eu acho que tá Acho que tá, é? Tá Eita, Claudio Cadê o Bintello? Uh, a Mandizão Lepa, moleque Rapaz do céu Olha o tamanho Olha o tamanho Vai pagar o Didinho Olha, já tá na hora Deixa eu jogar aqui Galera O mandizão O bicho é grande O bicho quase levou tua vara Que tu não viu Rapaz, que top, galera Top, top, top Agora já saiu dois, hein? Isso aí Só um desse aí Dá pra uma pessoa E ainda sobra Pois é, dá pra um e sobra Tu é doido Chama, papai Que o bicho tá aqui Cadê você, rapaz? Pega, meu Encosta Eita É grande? É Puxa logo, tá na mata Vem pra cá, macho Chama, menino Deu tudo certo Já temos três agora Tô encostando um monte de linha aqui Galera Já temos três mandias agora E eu tô usando duas razões Igual eu falei pra vocês Aquela estratégia lá Dos dois anzolos Chumbadinha correndo Vai dar certo Agora eu vou tirar ele aqui Com o auxílio do profissional Vixe, vixe Engoliu Foi com força aqui Engoliu tudo, né? Engoliu Vou tirar ele aqui daqui Daqui a pouco a gente vai voltar Galera Depois de dois anos Ali tentando Mas ele pegou Olha o tamanho da lepa aí Eita A bicha tá pulando mais que tudo Galera A lua hoje tá demais, entendeu? Aí nós estamos agora Pegando aqui os peixinhos que a gente pegou Arrumou um geralzinho aqui Cozinheiro Ah, galera Eu vou falar aqui Por que ele tá falando isso aí Sabe o que que é, né? O que que ele falou, Mariana? Debochado O que que ele falou agora? Eu disse Eu disse agora assim Sobre nós tá falando sobre os acampamentos Aí eu disse Quem cozinha não lava louça? Ele foi... Eu sou cozinheiro Eita Meu Deus do céu Ainda bem que era piaba Ainda bem Ainda bem A abenço sumiu aí No meio da sua Tá ali Cadê ela, cadê ela? Aqui, tá ali Em cima da folha Em cima da folha? Não tô achando Né, né? Ah, aqui Achei pra ver Ela pensa que ela vai embora, né? Galera do céu Tá aí Já pegamos tanto peixe E os que tão pegando Ainda quer ir embora Quer voltar pro Rio Né, Cláudia? Quer Mas essa aí vai pra gordura Gente, a lua tá terrível A própria gente Vamos tirar a vaca Mas é só pra cavalo Pois é Galera, fica aí assim Um cabo aqui não tem Não tem muito gado E esse tanto de cavalo Não tem boiadeiro pra montar esse cavalo Vocês Vocês Que talvez tenham um pouco mais de entendimento Que eu Rapaz, esses cavalos aqui É pra que mesmo, hein? Pra que ter essa coisa Rapaz, os outros Tá lá dentro do lado Pra que ter essa quantidade de cavalo E cavalo bruto, né? Eu Sem arreia Eu fico Eu fico olhando assim Eu, às vezes, eu acho que Esse povo vai matar esses cavalos Assim, gente Mas é um pensamento meu, tá? A não ser que o cavalo Gosta muito de cavalo, né? Mas aqui aparenta Que esse bichinho aqui mesmo Esse aqui Tem outros aí Que parece que nunca foi montado E nem tem interesse em montar Cavalo bruto mesmo É Cavalo brabo É estranho Eu acho que isso é pra virar carne Eu também acho E aqui em Brasília tem muito, tá, gente? Tem muito Olha aí, galera Olha os peixinhos que foram pegos aí, ó Olha os peixinhos E não pode esquecer Que tem essa piaba bem ali também, ó A pia última É, não, não Não pode vacilar não Pode dar mole não Pode dar mole, Mariano? Não Ei, Cláudio Pode dar mole? Pode não, né? Porque a coisa tá difícil A coisa tá difícil Gente do céu Isso aqui é a nossa janta, tá, pessoal? A gente não vai dormir aqui no meio do mato Então tem que ter paciência aí Porque até agora estamos sem locais definidos E indefinidos pra acampamentos Mas a gente vai encontrar um local muito bacana Pra tá fazendo os acampamentos top Aí, galera, ó Fogãozinho aqui devidamente posicionado O arrozinho ali fazendo A esposa aqui tá fazendo um vinagrete Uma salada É, uma salada com vinagre Tomate com cebola Com tomate e cebola E sal Véi, hoje deu bom ou deu ruim? Ficou bom o dia, né? Mas não deu muito peixe Foi bom, não deu muito peixe Mas foi bom Foi bom Foi bom Local novo que a gente conheceu Dá pra voltar outras vezes Mas agora se a gente for voltar É melhor a gente voltar com o caiaque, né? É melhor pra acampar, né? Também, né? Não, pra acampar aqui Eu acho que não presta não Tu viu? Tem muita gente Vai dar muita gente, né? A gente que não é muito fã de bagunça, né? É Sabe como é que é, né? Nós somos pessoas reservadas Que gostam de vir pro meio do mato E ouvir os pássaros cantar Isso É verdade? É verdade Melhor do que ouvir o quê? Funk É funk Cinco machos escutando funk Rapaz, o povo é empolgado Ah, lembrando que Quem pegou o último peixe foi o Claudio Eu não quero saber não Eu é que não peguei peixe Então eu que não vou pagar E quem desistiu pra vir embora? Quem chamou? Não, ninguém desistiu não Eu perguntei se vocês queriam vir embora Eu não queria Também não Então nós vamos ficar Então depois da janta aqui nós vamos ficar Porque ninguém vai querer desistir pra ir embora Galera Rato só o carrapato aqui Acabei de tirar o carrapato aqui do meio do corpo O trinta é feio Matinho aqui, gente, ó Matinho aqui tá só o toddy aqui, menino De carrapato E agora, gente, ó Aqui já tá quente já isso aqui Já Vamos arrochar, meu povo Pra não fritar esses bichos aqui Aí, galera, chegou A melhor hora Ó Chama no bete Eita, peixe sofrido foi esse aqui Esse aqui foi contado Um pra cada um, entendeu? Depois que Deus mandou um pra cada um Falou assim Pronto, suspende Gente, hoje foi o dia todinho, gente Pra pegar três mandis Hoje a luta foi bruta mesmo Foi, três foi sério Ó Coisinha aqui já no jeito E é isso aí, pô Agora estamos organizando Pra mais comer Eita Lindo, seu A esposa já tá organizando aí já Vai virar já ele, ó Não tem um banho aqui Porque eu tô com uma escarra crua Se a gente tem Ah, tá Mas tu acha que vai ficar bom, né? Vai, vai ficar bom Vai ficar de primeira, não vai? Vai O esforço vai ser recompensado Vai ser Deus quiser, é isso aí Deus quiser Pessoal, agora Vamos chegar a melhor hora, né? Vamos servir aqui Cadê? Ah, tem salada Tem, tá aqui Isso aí Opa Não tá pregado não, gente Aqui o bicho já tá frio já Agora vamos pegar um pedacinho de peixe, né? Um pedacinho do rabo Pegar uma piabinha aqui Tudo certo Isso aqui é a janta Porque nós estamos na dieta da dieta Tá virar farofa Ah, é? Tem farofa, tem? Pesta aí, claro Pegar um tomatinho aqui Agora o salve escondeu Graças a Deus Farofinha, coloca aqui Farofinha Farofinha especial do nosso amigo galego Gente, ó Pegar primeiro aqui a piaba, né? Um pedacinho secreto Um pedacinho secreto Um pedacinho Próprio Ali ficou só o da Mariana E do Cláudio Pela primeira vez Depois de quanto tempo Eu tô me servindo primeiro? É, faz tempo Faz tempo Gente, ó Ó o mandio Por favor, encoste Encoste Ó Meu Deus Hum, bem fritinho, tá? Ó E não é porque é perda de couro Que não tá crocante Ele tá Arrochando aqui Então é isso aí, pessoal Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha o vídeo com os amigos Beleza? E passa nos canais Da Mariana E do Cláudio Tá todo mundo na descrição do vídeo Eu vou fixar um link Pra ficar mais fácil pra todo mundo Eu vou fixar um link aqui Nesse vídeo Com o canal da Mariana E com o canal do Cláudio E vocês vão lá, por favor Clica E se inscreve, beleza? E tchau, obrigado a vocês E Deus abençoe todo mundo Valeu! Agora que o salvei a bau E se inscreve no canal